Música As primeiras não dá, né? Pra ficar fininha, né? Não, não, as primeiras não. É porque ela tá rebalhada, né? É. E as outras tá a melhor, né? Tá a melhor. Ela até fica muito alta, né? A faca é pequena. É, esse aqui ficou melhor, você leva aqui, né? Como é? Porque a faca tem que ser maior. Tem que ser mais comprida? É, a faca tem que ser mais comprida. Mas aqui, por causa de larga. Ou a lâmina aqui, tem que ser. Só sem corte não adianta, né? Sem corte. Pode fazer uma entrevista que não tá cheio. Vou fazer já, primeiro eu vou mostrar o trabalho, né? Primeiro tem que tá certo, né? É. O que é isso que o senhor tá usando pra mular? Uma lima. Ah, é uma lima, ela tá na madeira, né? É, tá na madeira. Agora que eu vou ver. É. Isso aí. Não tá boa também, né? Tá no quarto. É que tem que tá bem cortando. Então, sr. Antônio, é importante o jeito que enrola também, né? É, isso aí. Ah. É que fica muito alto, é muito grosso. Alto. Ficou muito alto. É. Então, tira umas folhinhas. É, eu diminuo ela. Ah, tá. É que ela fica bem grossa, mas a faca tem que estar adequada pra ela. Ô, sr. Antônio, como que o senhor aprendeu a picar a couve desse jeito? Eu trabalho na cozinha, né? Ah, é? Prática. Prática. Foi acostumado, treinado. Mas no começo não saía assim? Não, no começo não. Eu fazia 130 quilos de arroz, só pra almoço. 130 quilos de arroz? É. E aí, quanto que dava de couve? Ah, a couve era bastante. Era muito também. Era 4, 5 pratos de couve pra 1500 pessoas. Também não tá ficando igual a primeira, né? Não tá. A faca tá mudando. O que que aconteceu? A faca perdeu o corte, é isso? Mudou. Mudou o jeito. Mudou o jeito. Porque esse aqui saiu bonito, hein? É, saiu. Troca a faca, Fabrício. Não, mas é essa a faca mesmo que ele tava fazendo? Essa não. É. Ah, agora... Agora parece que pegou, né? Agora pegou o jeito. Que a faca tem que tá igual a gilete. Tem que tá igual a gilete, né? Então, e tem que ser de ferro, né? Tem que ser de ferro. De inox? Inox não faz isso aí nunca. Inox não pega forte. Inox é desganado, cara não. A gente compra faca inox, que é boa, que é boa, mas não tem faca de forte. Mas ela perde o corte, é isso? Sim, corte. Rapidinho? Rapidinho. Sempre cabe emolar, ela já tá sem corte. Cabe emolar, já tá sem corte, né? Sem corte. E o São Antônio? São Antônio nasceu de onde? Aqui em Moxessa. Aqui em Moxessa, em Brasópolis, né? É, em Brasópolis. Que jeito que era aqui, quando o senhor nasceu, o São Antônio? Aqui era mais café... Cafézar. Tinha cafézar? Cafézar, estrada de... Só tinha estrada de terra. Não tinha quase nada, né, na época. O senhor tem quantos anos hoje? Meia cinco, meia seis. Meia seis? Meia seis. E o senhor ficou aqui até que idade? Eu casei com 19 anos e fui pro São José. 19 anos e o senhor foi pro São José? Fiquei um tempinho lá, voltei, trabalhei um pouco. Um pouco aqui? Voltei, depois voltei de novo. E aí em 90 eu vim embora. Trabalhei com motores de ônibus, jacareí, cozinheiro. Aí vim embora. Em 90 eu comprei caminhão e vim embora. Mas por que que o senhor saiu daqui? É, porque eu fui procurar melhor, foi condição melhor, né? Trabalho melhor. Melhor na época. O que que o senhor achou de trabalho lá em São José? Ah, São José foi bom. Não, mas assim, qual foi o trabalho que o senhor foi fazer lá? Ah, no começo foi também de cerveja na Embraer. Cerveja, quando tava construindo a Embraer. Embraer, sim. Aham. Você quer um cafezinho? Um cafezinho? Deixa eu falar com esse moço aqui. Você quer um cafezinho de copinho? Moço, eu não quero café porque senão eu não durmo à noite. Muito obrigado, viu? Então, até pra lembrar, é um bom tempo. Depois eu comprei um terreno de jacareí. Aham. E o senhor mora, o senhor falou que mora em Cruz Vera agora. Isso, agora mora em Cruz Vera. Mas lá é zona rural ou é essa? É zona rural. É zona rural. É zona rural. É porque eu não conheço bem aqui. Não. É longe, o Penha? Não. Ah, 20. 20? 20 quilômetros. É, 20 quilômetros daqui. 20 quilômetros. Entre o Paraíso e o Brasil. Ah, entre o Paraíso. Mas então eu passei por lá, né? Ah, eu lembro agora o quanto que é. Estou no meio. E o que o senhor faz lá hoje, São Antônio? Agora eu estou aposentado. Então, só trabalha por mim, né? Vê se meus carrinhos é, conserta meus carros. Ah, o senhor conserta carro? Conserta o carro. Mas mexe com uma roça, planta uma rocinha, alguma coisa? Agora começamos a plantar de novo aqui, com bons retos. Ah, está plantando aqui? Estou. Eu apanhei uma chaca aqui em cima. Ah, é? Apanhei ali em praça dos bragas. Mas o senhor apanhou uma chaca para plantar? É, agora eu tenho uma chaca que quiser, né? Sei. Aqui nos faria, troquei. Agora eu troquei numa uma, para cá e vim para cá. Mas aqui é melhor de planta do que em outro lugar? Aqui é bom. Bom para vender tudo que é melhor. Ah, porque já tem os caminhão que leva, né? É, que é a fonte melhor. Então o senhor está plantando para escoar, para ir para o Seasga? É, eu estou começando ali agora, esses dias, porque eu apanhei para um mês, um pouquinho. Sei. Então eu já plantei um capão de milho, umas bananas e tal. Estou começando para cá. E o que o senhor pretende plantar mais aqui, assim? Aí, depois eu estou vendo o que essas coisas aqui, verdura. Verdura. Mas verdura não é muito ingrata, porque passa o ponto, né? Passa. É, mas você está todo dia ali, né? Então... Sei. Ah, então o senhor pretende vir todo dia, quem vai mudar para cá? Não, mas para frente eu vou vir para cá. Você vai mudar de volta para cá? Vou levantar a casinha. Ah, nasceu aqui e vai voltar para cá. Vou voltar pertinho de onde eu mori. Pertinho de onde o senhor nasceu. Eu apanhei a chaca, pula de baixo, de onde eu morei. Sei. Eu mori pula de cima da ponte, então eu apanhei a chaca, pula de baixo, melhor. Ô, Antônio, que jeito que era a casa que o senhor cresceu, dos seus pais? Era a casa de Paua-Pique. Era de Paua-Pique? Paua-Pique. Coberto com o quê? É, ter canoa. Ter canoa. Canoa antiga, né? Canoa, aquele antigo, eu sei qual que era. Casa de Sapé, as primeiras foram de Sapé. Mas o senhor já morou em Casa de Sapé, não? Eu não lembro, não, mas não morou. Não, seu pai que falava, né? Não, é. A casa que o senhor cresceu tinha piso, não? Não, era chão batido. Chão batido. Tinha banheiro? Não. Para fora? É, bananeira. Era bananeira. Era boite de mato, na época, né? Certo. Não sei, que na época não existia banheiro, né? E a água era, chegava que jeito? É, água de bico, correndo corvo. Mas aí trazia ela dentro da casa ou não? Não, não, só no terreiro. No terreiro. Porque a bico no quintal era no terreiro. Então vocês lavavam a louça? É, não, eu ia pegar no bar, põe na bacia, mas tudo pra lavar a louça. É. Eu lavar lá na bica, né? Certo. O banho, seus, que jeito? Banhar na bacia. Na bacia, o sabão. Eu tava fogando lá, hein? O sabão qual que era? É, desse que a Penha tá fazendo aí? É, desse que a Penha tá fazendo, é. Sabão de cinza. Sabão de cinza, é. É que antigamente era mais sabão de cinza direto que não existia. É, não tinha do outro, né? Não tinha, era difícil. Aham. Na casa. Tá certo. E o mais difícil que tinha que a época, né? É. O senhor chegou a estudar? Até o segundo ano. Segundo ano. Certo. Aprendeu a ler e escrever? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Naquela época é mais difícil pra gente, né? É. Então, tu dei um pouco só. Tu dei aqui nessa escola aqui. Aqui no bairro mesmo. Um pouco na escola de cima, lá onde eu... Da cima lá. Tu dei um pouco cada... Tá certo. Naquela época eu tinha que trabalhar com 10 anos de idade e eu tinha que ir para. Com 10 anos eu trabalhava. O senhor tinha sapato nessa época ou não tinha? Não, era descalço. Descalço tudo. Pera no chão. Capinei muito arroz aqui nessa várgia. Capinei arroz na várgia? Com o avô dela. Com o avô dela? É. Com o avô dela na época. Com o avô dela. Pra pegar a tarefa, capinei aqui, capão de milho, aqui esse mandiocá aqui, plantava milho. Era milho aí. Capinei, pegar a tarefa dele, batia, se mantinha aí. Vocês vendiam alguma coisa da produção ou não? Não, na época nós trabalhava para ganhar, só meu pai, né? Agora eles vendiam. Mas trabalhava para outro então, né? Trabalhava para outro, é. Ah, vocês trabalhavam para o avô dela e eles vendiam. Eu tinha um neném ambroso ali que o meu pai trabalhava para tocar café de ameia, então eles vendiam o café para tocar de ameia. Tá certo. Você lembra como que ganhava, assim, era por dia? Era por dia. Eles pagavam por dia, não? É, por dia. Certinho. É, para chegar no fim de semana. Ah, no fim de semana acertava, né? Acertava. Para se manter. Tá certo. E a sua esposa que está mexendo ali o sabão, será que ela quer falar alguma coisa? É. Ela está falando aqui que a mãe dela fazia sabão de cinza, fazia o azeite para prender. Eu vou lá, seu Antônio, com licença. Vamos apresentar, como é que é o nome da senhora? Meu é Terezinha. Dona Terezinha, esposa do seu Antônio. Isso. Como que a senhora conheceu o seu Antônio, Dona Terezinha? Agora me pegou. Porque a senhora não lembra? Não lembro. Ou não pode contar? Lembro. Eu tinha uma igrejinha de Santa Cruz ali, em cima do Bolsa do... Aqui mesmo, Bolsa do Meio? Não, Bolsa do Meio, aqui embaixo, né? Então, aí tinha a Reza lá, Santa Cruz, eu fiquei conhecendo ele lá. Na Reza, né? Na Reza Santa Cruz. Até agora nós apanhamos um pedacinho lá perto. Sim, ele estava contando, né? É isso aí, é verdade. Ele falou que apanharam um pedaço para baixo de onde que era, ó. Isso. De onde que era que ele nasceu, né? Agora que eu falei igual a ele, senão ele ia estar mentindo. Nossa, é. Verdade. Nessa Reza de Santa Cruz que tinha aqui, vocês rezavam e tinha comida também, não? Tinha, comas e bebes. O que era a comida? Browa, biscoito? Mas era browa e biscoito. Doce não, não tinha? Doce não, raramente o pessoal fazia doce. Mas fazia um café também, né? Café também. Café era de lei. É, café e browa e biscoito. Agora, cachaça não tinha, não, né? Não, naquela época não. Não. Na Reza, não. Não. Tinha em outros bailes, essas coisas, tinha, mas na Reza. Na Reza, não, né? Não. Na Reza de Santa Cruz, rezava o que? Era o terço, não? Era o terço. Aí tinha, sim, tinha festeiro, tinha ajudante do festeiro, né? Arrumadeira, uma vez, essa vez, minha vida conhecida, eu era arrumadeira. A gente comprava os papéis para enfeitar Santa Cruz. Para enfeitar, arrumadeira para enfeitar. Ah, que legal. Aí a gente comprava os papéis para enfeite. Aí tinha o festeiro, comprava os foguetes, né? Levantava o mastro. Levantava o mastro da Santa Cruz. E aí tinha o comes e bebe depois da Reza. Certo. Ah, juntava bastante gente na Reza de Santa Cruz, isso. Pois é, mas é que antigamente o lugar de encontro das pessoas era as festas e as rezas, né? Era mais as rezas mesmo. E casamento, né? Casamento. Vailha, velório. Isso. Era mais o encontro, era assim. E missa para a gente ir em Brasó para muito longe. Não era longe, né? Então era mais as rezas mesmo de bairro que a gente ia. Dona Terezinha nasceu aqui nesse bairro ou não? Nasci lá no bairro São Rafael, lá em cima. É, é. Nasci e morei lá até casar. Sei. Aí depois que eu casei com ele, a gente desceu no Bom César do meio ali. Sei. Isso. Tá certo. E hoje a senhora está contente que vai voltar para cá, não? Ah, muito contente. É. Porque o lugarzinho que a gente pegou é muito bom. É bom. Tem o Santiago, né? Cachoeira. Tem cachoeira? Tem cachoeira. Nossa, que beleza. Tem três cachoeirinhas. E o que é? Nossa. Tem. Nossa, a água é tudo, né? Ah, então. Aí ele está pensando em fazer uma roda d'água lá, um enjolo. É mesmo? Isso. Mas para usar ou só para mostrar? A roda d'água, sim. Porque a gente vai precisar de energia lá e vai pegar a energia da água, né? Ah, porque não tem energia elétrica lá? Não tem. Esse pedacinho. Tem perto, mas não tem. Tem perto, né? Então ele quer pegar a energia da água. Que legal. Ele vai fazer a roda d'água para dar energia para a casa. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu acho que eu já sei a resposta. A casa vai ser de alvenaria, né? Não. De alvenaria que você fala é como? De tijolo. Isso sim, porque de madeira hoje em dia é muito caro. Não fica mais caro. Não, eu estou pensando de pau a pique, né? Ah, isso que nós pensamos. Vocês pensaram? Pensamos. É? Mas hoje em dia fica mais caro fazer uma casinha de pau a pique de tijolo. Fica porque não dá para pegar da mata, né? Não tem como, é perdido. Tem que comprar, né? É. Porque a gente cortava madeira, bambu, né? A primeira casinha nossa ele fez de pau a pique. Porque vocês foram morar? É isso. Ele fez três cômodos de pau a pique. Nós moremos um tempo nessa casa. E cobriu com o que? Você lembra? Aí foi com telha mesmo. Foi com telha comum, né? Então vocês moraram em pau a pique depois de casado? Moramos, tem uma casinha de pau a pique. Antes de ir para São José, então vocês ficaram? Isso. Ah, para São José nós fomos há pouco tempo lá. É. Porque um período grande, mas ia e voltava. Eu ia ficar desempregado e voltava para a roça. Ah, quando eu desempregava voltava? Voltava. Mas vocês moravam de aluguel lá, então não. Nós tínhamos casinha nossa lá, mas a gente alugava e vinha para a roça para poder sobreviver. Ah, alugava para outro e voltava para a roça. E vinha para a roça para poder sobreviver. Mas olha, eu estou achando muito interessante que vocês estão voltando, né? Porque a senhora já deve ter quantos anos? A senhora tem, em 60? 64. 64. E ele tem 65? 65. 65. 65. Vocês resolveram voltar para a roça e vai plantar de novo? Para a roça desde 91 nós estamos. Lá na Cruz Vera? É, moramos um pouquinho aqui e fomos para a Cruz Vera em 64. Mas olha só, vocês já estão aposentados. Já estão aposentados. Eu não, eu não conseguia aposentar. Ele está. Então, vocês estão aposentados e ainda estão querendo iniciar uma nova roça. Com certeza, né? Porque... Parabéns, viu? É, tipo, a gente é sonhando que a gente vive mais, não é? Não é? Eu acho assim, né? Claro, só tem toda a razão. Eu acho assim. Muito legal. Ele vai começar uma nova vida aqui de novo. Não é? Com essa idade. É, espero fazer meus 50 anos de casado de aqui já. Aqui? É, não falta muito? Legal, se a senhora quiser convidar eu para a festa, eu venho. Ah, se nós fazermos, não é convida, sim. Avisa a Penha que não é... É um prazer. Aí a gente filma tudo, né? Sim, se nós for fazendo, é convida, é convida. Legal. E eu estou vendo a senhora mexer o sabão. A senhora ajudava a mãe a mexer o sabão ou não? Ajudava a fazer sabão, azeite. É? É. O sabão não lembra muito bem, não. O azeite eu lembro, mas fazia, né? É igual na época daquela menina que você filmou, fazia mesmo. A dona, a tia Bega, né? A tia Bega, é. Eu ia perguntar para a senhora como que sabia do ponto, então a senhora não lembra muito bem. Sabão não é muito bem, não. Não. Então você está só mexendo aí, né? Eu gosto, eu lembro dos velhos tempos que eu mexia. Para a minha mãe, ela mandava, vai lá, mexe o sabão, que eu estou ocupada. A gente ia lá mexer, muito quente, né? Agora aqui está de boca, leve. É, não está forte o fogo, né? Agora que o azeite é mais difícil para tirar ele, né? Sim, é. Não sei como a Bega tira, porque eu não vi o finalzinho. A minha mãe tirava com a pena de galinha. Sim, mas a tia Bega tirou com a mão. Com a mão? Ela espera esfriar um pouquinho e vai tirando com a mão. Aí ela pega com a mão, passa aqui, depois raspa assim na panela e a mão fica engordurada, né? A minha mãe não, tipo a peninha. Ela tirava com a peninha, empurrava, tirava, passava. E passava com a pena. Com a pena, né? Não é com a mão não, com a pena de galinha. É, porque a sua mãe não queria queimar a mão, né? Não, ia tirar com a pena. E a senhora usa sabão de cinza hoje, não? Ah, quando eu tenho eu uso, mas os sabões de cinza estão bem caros de comprar, né? Mas a sua filhada não dá uma porção de vez em quando? Depois que ela está fazendo, eu não vi mais na casa dela ainda. Ah, é? É. Ainda não ganhei um não, Penha. É? Eu estou querendo um de babosa para mim. Ah, tá. Esse aí é de babosa, né? É, de babosa. Ah, então você vai me dar um desse. Ah, pronto. Já dedurei, Penha. Já. Como é que a Dona Cida faz lá os três últimos sabões, os três últimos bolinhas, né? O que ela fala, os três últimos tem que dar? As três últimos tem que dar. Lembra que ela te deu uma, depois ela deu umas comadres dela lá? Você tem memória melhor que eu. Ah, eu adoro a Dona Cida, né? Eu assisto os vídeos dela. Mas agora que você está falando, eu estou lembrando, é verdade. Ela dá. Olha o padrinho. Tem uma água fervendo aqui, está mostrando a cama. É mesmo. O padrinho está falando também que ele agora está sonhando para ele sonhar, para ele viver mais, porque ele vai contar para você o que ele passou. É? É. Ele teve um período muito, muito assim, difícil, mas com a família ele venceu. Ele está aqui para contar, porque ele é um milagre. O senhor quer contar agora, Sr. Antônio? Pode, vai. Aí mesmo onde o senhor está? É, eu queria... Quer sentar, não? Não, não, está bom. Está bom aqui? Está bom. É tipo um período de próstata e eu tirei um pé da bexiga. É melhor ficar de pé, então. É. Aí passou, dentro de oito meses, descobri que estava com câncer no intestino. Aí eu fiz outra cirurgia, dentro de oito meses. Mas nesse tempo você não trabalhava, então? Não, eu fiquei, eu estava trabalhando no pedreiro, não é? Eu estava fracosendo, ficando fraco. Sim. Aí, uns cinquenta e oito anos para cá, eu estava ficando meio devagar, não estava aguentando. Mas não é possível, alguma coisa errada, eu não estou aguentando. É, você tiver gente mais velha trabalhando ainda, né? É, aí eu falei, mas eu não, tem um senhor, eu trabalhava para o senhor lá, que ele estava com, eu não sei a idade, é bem mais velho que eu, trabalhava para ele lá. Vamos pegar um morrão, subir, morrar, cima e ir embora. Eu falei, caramba, eu não aguentava subir. Falei para ele, eu sou caramba, como você vai morrer, eu não estou podendo. Ele falou, Antônio, você está ruim mesmo, não tem jeito. Aí, passando média, fez o tratamento, aí eu peguei de próstata e... Deve ser, né? Mas nesse meio, nesse meio aí eu, e eu não melhorava. Pirei, pensei, ruim mesmo. Aí eu estava gostando de estar um enfermeiro no postinho, aí deu a ideia de passar no médico, no outro médico, aí passei no médico, médico disse por que o que estava acontecendo, aí mandou fazer um exame, porque ele estava com um inimigo profundo e estava com câncer intestino, porque aí mandou fazer um exame, aí estava com câncer intestino, aí eu peguei. E, mas e daí, na hora que o senhor recebeu essa notícia, o que o senhor pensou? É, ninguém contaram para mim. Ah, eles não falaram? Não, não falaram para o meu exame, porque o senhor não desanimado uma vez, né? Mas eu nem preocupei, porque eu falei, se já está com o problema, eu resolvi, né? Ah, mas falaram o que para o senhor que tinha aquele limpo de estímulo? É, tem que fazer uma operaçãozinha. Uma operaçãozinha aí e tudo, mas eu já estava desconfiado do que era, mas fiquei na minha, né? É, para não preocupar eles também. Para não preocupar eles, né? Aí no dia da operação, a médica perguntou se está nervoso, está com medo, eu falei, não, estou na mão suda aí, não sei o que vai te fazer, estou aqui. Eu já vivi bastante, estou com 60, naquela hora estava com 60, caramba, eu falei, não, já vivi bastante agora. Então o senhor estava pronto para Deus quisesse se levar? Ah, se for a hora minha, vai, se não for, vou viver mais, quero viver mais agora. Legal. Perei, graças a Deus, deu tudo certo. E está recomeçando agora. Recomençando de novo, graças a Deus. Isso faz quanto tempo, senhor Antônio? Foi em 2014, em 2015. Então faz quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Faz tratamento até agora. Faz tratamento. Tratamento do que? Continua, né? Mas é químio? Não. Terminou. Terminou a química, eu faço tratamento, acompanhamento. Ah, só faz acompanhamento. Com praquenta baixa. Com praquenta baixa. Ah, entendi. Mas o senhor está disposto de novo? Ah, estou. A disposição está normal. Normal, graças a Deus. Ah, que legal. Agora eu faço de tudo, tranquilo. Legal, parabéns. Segunda-feira mesmo eu vou postar de novo, já estou com o exame para levar. Só para fazer o check-up, né? Check-up, é isso. O check-up está tudo em ordem, graças a Deus. Então está bom. É uma fase difícil, mas graças a Deus passou. Superou, né? Aí mesmo estamos tudo aí para a prova. Mas essas coisas deixam a gente melhor, né? Não, não deixam, graças a Deus. Porque a gente vê que a gente consegue superar, né? A família está unida, né? Os parentes, tudo dá força. Legal. Então, graças a Deus, eu estou de certo. Gente, eu vim ver vocês picar a couve aqui. No fim vocês contaram um monte de história, né? Obrigado, gente. Tá bom. Ô, Dona Teresinha, a senhora não quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Vem cá. A senhora assiste nossos vídeos? Assisti da Dona Cida, da Penha, da Penha. Então agora a senhora vai ver a senhora lá. Ah, eu também vou passar lá. Lógico, é. Então tá bom. Tá bom, obrigada. A senhora não quer ficar do lado do seu Antônio para fazer vocês dois... Vai lá, seu Antônio, faz favor. Vem cá. Vai lá, vocês dois do lado assim. Aí vocês dão um abraço para terminar o vídeo. O casal, isso. A senhora é bonito. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Tere. Falou. Valeu pra ti. Obrigado, Penha. De nada, Chico. Você que apronta essas coisas. É você. É o seu coração, Chico. Já falei com você com o seu coração. É o nosso, então. É, é o nosso. É o nosso. Legal. E a Goretti? É filha? É filha. Quer falar, Goretti? Vai falar agora. O que você acha do seu... Não. Vai, tá do gatinho dele, amor. Eu não posso saber o que você acha do meu coração. Professora, né? É, eu sou professora hoje. Ô Goretti, assim, eu vou fazer uma pergunta indiscreta, né? Sim. Assim, o pessoal, às vezes, o pessoal mais jovem, né? Eles têm vergonha dos pais que são da roça. Imagina. Então, eu quero saber como você sente os seus pais sendo pessoas simples da roça, assim? Não, eu tenho o maior orgulho disso. O maior orgulho de tudo. É. Tudo que, na verdade, a gente faz... Eu, tipo, posto tudo no Instagram, tratando as galinhas, tudo. Ah, você mora lá com eles, não? Moro com eles agora. Ah, você mora com eles. Você ajuda eles também lá? Sim, sim. Moro com eles agora. Eu me divorciei e deito com eles agora, por exemplo. Mas e o seu projeto, é ficar na roça ou não? Sim, eu nunca... Meus irmãos sempre foram pra fora, né? Meus dois irmãos moram pra São Paulo. Sei. Mas eu nunca quis ir embora. Por quê? Porque eu gosto daqui, e eu tenho duas filhas. A outra, minha filha, tá com... O pai dela não quis vir. Aham. E eu não troco isso aqui por nada. Você não quer sair da roça? Não, de maneira nenhuma. Aham. Eu troco isso por nada. Eu gosto de fazer escalada, gosto de subir nas montanhas, conhecer lugares diferentes, cachoeiras. Eu gosto disso. Mas você ajuda o seu pai e sua mãe lá? Sim, eu moro junto. Porque o seu pai falou que você é professora, né? Sim, eu trabalho. Você trabalha como professora, e nas horas vagas... Nas horas vagas eu sou lá, ajuda minha mãe, meu pai. Você pega na enxada mesmo? Na enxada mesmo não, né? Porque a gente... Mas na quireira do milho você joga pras galinhas. Sim, joga pras galinhas. Isso você faz, né? Isso eu faço. É, então, mais do que precisa, a gente faz, sim. Legal. Então tá bom. Gente, obrigado, então. Vai sair uma janta aí hoje, Penha? Vai, vai. Mas olha, eu agradeço, mas eu vou jantar lá na sua mãe, viu? É, eu sei que a mamãe já fez a sopinha pra você. Ela já fez a sopinha dos velhos. É, a sopinha dos velhos. Aqui é o lugar dos novos, então, né, gente? Porque aqui, se eu ficar aqui, essa conversa vai longe, eu não vou dormir, e amanhã tem uma famonha que vai cair, né? Tem, amanhã é a famonha. É a famonha lá. É a famonha hoje? Vai. É. Vocês vão pousar aqui, não? Não. Não. Vocês vão embora, né? É. Gente, então, bom apetite pra vocês. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito prazer. Prazer, igualmente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto